Olá galera, beleza? Eu sou Caldeixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Antes de começar o vídeo, eu já quero pedir para vocês já deixar o like, se inscrever no canal E comentar o que você tá achando do vídeo, deixa o like, comente o que você quer ver no nosso palácio nos vídeos Deixa o like, a maioria de hoje é 57 likes no vídeo Deixa o like, comente o que você quer ver no nosso palácio nos vídeos, é isso, deixa o like e se inscreva no canal Arruma os 26 inscritos, me siga no meu Instagram, é isso E vamos ao vídeo, ou deixa o like e me siga no meu Instagram E me siga no meu Instagram, arroba, arroba, e me siga no meu Instagram, arroba, arroba.teixeira01 Achava que eu ia esquecer de você me seguir no meu Achava que você, achava que eu ia esquecer que é pra você me seguir no meu Instagram, está enganado Me siga lá também E galera, você sabe que eu já estou de férias, estou de férias, né? A minha escola falou para mim que eu tenho só 15 dias de férias E eu disse, hum, legal, vou ficar em casa gravando vídeo no YouTube, né? Ai, que legal Legal de boa, né? E eu tenho que falar sobre como que foi o dia que eu fiz as provas na minha escola, né? Porque eu acho que foi muito difícil E tipo, mano, foi muito difícil fazer prova Tipo, história, matemática, português, inglês e outras coisas Mas eu acho que a prova mais difícil que eu fiz foi a de educação física Porque, meu Deus do céu, ó prova difícil Já para a prova de história, eu faltei Eu não fiz Eu faltei quando eu estava doente, eu acho, né? Eu acho Não sei Mas a prova de português estava mais ou menos Mano Você fazer uma prova Que você quer fazer Mas se você tirar nota zero Você é reprovado Aí você vai ficar sem celular Ficar um mês sem gravar vídeo Aí você vai falar Eita, mano Mas eu tenho um vídeo para gravar Não Você vai ficar um mês sem celular E um mês sem gravar vídeo É Parece que é um mês Porque um mês é 30 dias para você ficar sem celular E sem ficar E sem ficar Famoso gravando vídeos E não Eu vou gravar mais vídeo para o canal, né? Ainda bem que eu não reprovei de ano Ainda bem que eu passei de ano, né? O primeiro ano eu passei de ano É Eu já passei de ano no quinto ano Agora Agora o sexto ano Eu não sei como que vai ser Eu passar de ano no sexto ano Porque, mano Eu que tenho 13 anos Tenho dificuldade de falar com alguém É porque eu tenho vergonha, né? Por causa disso, né? Eu tenho dificuldade, né? Tipo, é Um pouco de letra Eu tenho dificuldade Ir lá no quadro Fazer uma questão, né? É difícil Eu tenho essa dificuldade E se você tem Você é que nem eu É você que nem eu Ah, eu tenho dificuldade De ir no quadro Fazer uma questão É, você tem essa dificuldade E eu também tenho Eu tenho também Calma, calma, calma Eu vou testar os seus problemas Sem nada a ver Mas tudo bem Eu que sou 13 anos Nas costas Sem me cuidar Gravo vídeo todo dia Eu posto meus Dois canais E aquele meu E aquele meu Terceiro canal Que aonde teixeira É Estado São Gonçalo Estado São Gonçalo Tá muito sumido Eu acho que faz um mês Que eu não gravo nenhum vídeo Com aquele canal, né? Porque eu queria Aquele canal No celular do meu pai Então eu acho que não vai dar Mais para eu Gravo vídeo lá, né? Porque lá eu Gravo em música E só E só Shorts É verdade, né? Eu acho que é melhor Eu já parar de gravar vídeo Para aquele canal, né? É Eu sei As minhas parovas Eu já fiz Nem preciso Nem fazendo Mas agora Agora Tem o que? Atividade No caderno Aí é fácil Você escreve Um texto E depois você Aí depois tem A hora da merenda A hora de lanchar Que é A minha Matéria Preferida É verdade Eu amo Mas não é Matéria E o que que tem a ver? Se não é Matéria Tudo bem É Mas é Pois é, galera O que que tem para dizer É isso As provas Não foram Tão Difícils Difícils Que eu achava Pelo menos Na minha opinião Deixa o like Se inscreva-se no canal Arruma os 26 inscritos O mais rápido possível Bora bater 26 inscritos O mais rápido possível Deixa o like Comente o que você quer ver Nos próximos vídeos É isso Deixa o like Comente o que você quer ver Nos próximos vídeos É isso Deixa o like É isso Um beijo Um abraço E até o próximo vídeo